3 jogadores estavam no mundo, o noob, o pro e o hacker Olha os desastres vindo ali, mas já sabiam o que fazer Todos correram para suas casas e o noob chegou primeiro Era feito de terra e madeira, será que vai resistir? A tempestade veio forte e a casa de terra do noob se quebrou Então ele com medo foge, pra casa do pro se esconder Noob, pro e hacker, noob, pro e hacker, noob, pro e hacker Fugindo dos desastres, noob, pro e hacker, noob, pro e hacker Noob, pro e hacker, fugindo dos desastres Noob chegando na casa do pro, ele se impressiona porque é feita de diamante E o pro diz que eles estão seguros, de meteoros ou de avalanches Tudo parecia tranquilo, mas o novo desastre se aproximou A casa de diamante não aguentou contra meteoro e avalanches Então eles pensarão, e agora, o que nós podemos fazer? Vamos para a casa do hacker, lá se proteger Noob, pro e hacker, noob, pro e hacker, noob, pro e hacker, noob, pro e hacker, fugindo dos desastres Chegando na casa do hacker, era tudo de bedrock Tudo parecia muito seguro, todo canto era protegido E a porta era de laser e as janelas blindadas Essa era a casa do hacker, a casa do hacker Então outro desastre se aproxima, será que a casa vai aguentar? Um meteoro atinge a casa e nada se quebra Chegam os raios do tsunami e o noob morre de medo E o pro se esconde atrás da estante e a casa continua inteira O hacker fica rindo de todos, ele avisou que a casa não ia quebrar Então todos estão protegidos, todos juntos vamos cantar Noob, pro e hacker, noob, pro e hacker, noob, pro e hacker, fugindo dos desastres Noob, pro e hacker, 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 noob, pro